só que como é uma banda de negros de Detroit não teve a mídia óbvio era um período que ainda era existia uma grande segregação racial nos Estados Unidos então o negro tá ferrado lá mais do que é hoje né eu não tenho lugar de falar mas a gente não precisa ser certo a gente sabe né mas o Brasil e o que deu entrada mesmo assim que evidenciou a revista pop que lançou uma coletânea que tinha inclusive essa é essa revista foi uma grande visor de águas aqui para a galera desconto isso até hoje e vinha o primeiro disso as pistas levar mais de box o primeirão do Ramones né que Ramones mesmo que eu não sei se é verdade que eu vou perguntar para você eu não sou grande conhecedor eu achei mas ela diz disseram que o sexo quando eles iniciaram a banda se iniciou eles não tinham viés nenhum punk eles nem tinha essa ideia de punk foi foi nomeada depois como punk é verdade já ouviu falar isso acho que já se identificavam sem eles tinha influência de Ramones por exemplo que já já desistiu o tema o punk né o tempo que já começou a ser usado nos Estados Unidos antes de explodir na Inglaterra com o pessoal lá que que escreveu o livro máquina por favor eles eram zineiros o sniffinglue cheirando do Cola que é o primeiro primeiro e grande clássico sim eles já começaram a chamar o pessoal de pancari e aí a teoria assim de onde surgiu o panc ela se diverge E aí E aí E aí